Olá, espero que todos vocês estejam bem, hoje lhe trago o Henry Danger na escola. Agora nós estouramos bolas e combatemos crimes. Henry Danger. No dia 25 de março de 2019, no episódio exclusivo da Nickelodeon norte-americana, nos deparamos com o Jace Norman, o mais conhecido como Kid Danger, sendo convidado para ser o substituto na escola, quando ele se propõe para ele se transformar em outra pessoa. Próximo bloco, ele entra no carro às 5h30 da manhã para ir a caminho da escola e fala que está muito ansioso para ser um professor e conta que quando o garoto era muito gostoso na escola, fazia todo mundo da classe rir. Ele fala que tinha muitos problemas na escola, principalmente com seu problema para ler. Não, mentira, são 5h30 da manhã, parecem 2h30. Eu era um tipo estranho na escola, definitivamente era o palhaço da turma. Mas quanto à parte de educação, não era muito bom porque tenho dislexia. Já que o ator Jace Norman, o mais conhecido como Kid Danger, tinha dislexia era praticamente impossível para ele aprender a ler, mas isso deixou ele mais motivado ao chegar na escola. Ele passou por 3 horas de maquiagem para se transformar em um professor velho bem divertido. Logo no início, ele começou a colocar uma máscara de silicone e uma barba branca para ficar totalmente irreconhecível para as crianças da escola. Logo após, ele colocou um cabelo branco. Em seguida, ele entra na classe e fala que é o professor substituto por um dia. As crianças ficam espantadas quando ele fala que a aula é de química e fala que essa pimenta é a pimenta mais forte do mundo. O que aconteceria se ele misturasse essa pimenta com leite? Para, para, você que chegou até aqui, escreva nos comentários a palavra Mickey. E para as pessoas que não chegaram até aqui no vídeo, olhar para os comentários e não entender nada do que está acontecendo e pensar por que Mickey, aproveite e se inscreva no canal e dê uma olhada para ver se o sininho está ativo para vocês serem os primeiros a saber as novidades sobre Henry Danger. Mas antes, ele dá uma mordida na pimenta e fala que não aconteceu nada e começa a tossir. Quando ele toma um pouco de leite, para a pimenta parar de arder e cospe no lixo, as crianças começam a ficar espantadas e um garoto fala que isso é muito ruim. E em seguida, a Kid Danger bebe um pouco de água e começa a piorar. Em seguida, ele pede para um garoto colocar comida na boca dele para melhorar o efeito da pimenta, mas não dá certo, ele resolve comer a pimenta toda, as crianças ficam desesperadas. No próximo bloco, ele leva as crianças para o pátio da escola para fazer aula de educação física e é quando ele fala que é uma tarefa muito difícil, as crianças têm que tomar muito cuidado, ele tenta andar sobre os pneus, mas não consegue e acaba caindo, ficando cansado e acaba desistindo, as crianças acabam rindo. Em seguida, ele fala que as crianças têm que ser muito rápidas para passar por debaixo da rede, sem encostar na rede, e é quando ele passa bem devagar, as crianças começam a rir e fala que o professor não pode desistir, que tem que ser mais rápido, quando eles motivam o professor sem saber que é o Kid Danger. E é quando ele pede ajuda e fala que está velho demais para isso, as crianças vão ajudar ele a sair por debaixo da rede, mas ele recusa ajuda e consegue se levantar. Mas isso não é tudo, o que vocês acham se Kid Danger fosse na sua escola disfarçado? Deixe nos comentários, mas se você gostou, clique em gostei e se inscreva para receber mais vídeos. Tchau a todos e nos veremos em breve.